Diretamente de São Gonçalo Diretamente de São Gonçalo Sou celular e conselheiro imortal Já folheando cada ponto de lateral Alquimia de Almanac Sou eu, sou eu Cada toque do atabato Sou eu, sou eu Quem acendeu as tamparinas desse céu Quem acendeu as tamparinas desse céu No Brasil os retirantes são os aços de cordel O centro profetizou Cada flor do cariri A ciência desse povo Eu não guardo só pra mim Separei as folhas secas Misturadas no pilão Confiei a reza beira Uma nova oração Só porque eu não escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Para o chão do lugar Responda meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Para o chão do lugar Responda meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Tanta gente Tanta gente Esperou por esse dia O pincel, a cantoria Não tá foi o ponto final E lá do alto Como a vida é o meu peixe Estandar joga na frente Muito mais que o carnaval Vem Antônio Vem menino Seu destino é se não dar Um brincante no destino Pra visão preto Maré virou, virou, virou no ar Vem Alambique pra beber na quarta-feira Porque acabou do tempo Vou ver pra ficar Quarto, venguante A moringa quase seca Maré virou, virou no ar Vem Alambique pra beber na quarta-feira Voltava o tigre pro lunário completar Maré virou, virou no ar Vem alambique pra beber na quarta-feira O o o o oi oi As estrelas brilham no chão Sabedoria é luz que nadia Sabedoria! Argonia! Porto da pedra do meu coração Sou seu lunar, conselheiro imortal Vamos lá, mais malão Alquimia, gamanate Sou eu, sou eu Cada toque do atabate Sou eu, sou eu Quem acendeu as lamparinas desse céu Alô, comunidade! Quem acendeu as lamparinas desse céu No Brasil os retirantes são os aços de qualquer O setor que precisou Cada flor do cariri A ciência desse corpo Eu não passei só pra mim Separei as folhas secas Misturadas no vilão Confiei a restanteira Uma nova oração Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Passando o lugar Responda meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Para o santo do lugar Responda meu senhor Será que é amor? Meu povo vai passar Tanta gente Tanta gente Nos ferrou por esse dia O pincel a cantoria Nunca foi Tô por final E lá do alto O gol da vida é um repente O estandarte vai na frente Muito mais que carnaval Vem Antônio Vem meninos Adoro, adoro É se andar Um brincante nordestino Pra missão Pertetuar Quarto vinguante A muringa tá seca Maré virou Virou o ar Tem alambique Pra beber na bota feira Porque acabou Do tempo vou ver pra ficar Quarto vinguante A muringa tá seca Maré virou Virou o ar Tem alambique Pra beber na bota feira Voltava o tigre Pro lunar e completar Adoro É babado